E aí Bladers, beleza? Hoje nós temos mais um unboxing de Metal Fight Beyblade e é um dos grandes. Eu falo do Hal Kerbex, que é um dos Beyblades mais incríveis da segunda temporada de Metal Fight Beyblade. Esse daqui é o BB99 e ele é oficial da Takara Tomy, como você pode ver aqui. A embalagem mostra vários detalhes a respeito da sua Metal Wheel e também do seu Track, que é exclusivo desse Beyblade. E a parte de trás da embalagem nos mostra os detalhes das peças e também os dois modos que esse Beyblade possui. Cara, é muito da hora, porque é um Beyblade com dois modos e é certamente um dos melhores Metal Fight Beyblades, principalmente da época dele. Ele vem com o Light Launcher 2, padrão da Takara Tomy, você pode ver o modelinho aqui. E claro, vem também com a cremalheira, pra você poder lançar o seu Beyblade logo direto da caixa, porque ele é um starter. Esse pode não ser o melhor lançador que nós temos, mas ele quebra um galho, viu? Vem aquela ferramentinha clássica pra você poder fixar as partes do seu Beyblade. E é claro, aqui estão todas as peças já desmontadas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A começar pelo Face Bolt, que tem um desenho muito maravilhoso de um Cerbero, o que me lembra bastante Bakuten Shoot Beyblade, porque afinal de contas o Burning Cerberus também era amarelo. E esse aqui é um Kerbex, também baseado no mesmo mito, e é amarelo. O Face Bolt é apenas um parafuso comum de plástico pra segurar as peças do Beyblade juntas, e não tem nada de especial, nenhum peso extra, nem nada. Aqui nós temos a Clear Wheel, que é a Kerbex. E ela é muito bonita por ter esse padrão que lembra algumas correntes, então ela entra em harmonia com o Face Bolt. É super leve e, aparentemente, ela é um tipo de resistência, porque tem três pontos bem balanceados aqui. Contudo, ela é super leve e isso vai fazer com que o restante do Beyblade trabalhe pra aerodinâmica, equilíbrio e também manter o padrão de giro na arena. E você já vai entender melhor um pouquinho disso aqui. Agora nós temos essa maravilhosa Metal Wheel pintada em dourado, que é a Hell. Hell é uma Metal Wheel incrível. Ela, apesar desse combo aqui ser de resistência, essa Metal Wheel aqui é muito ofensiva. E quando ela tá girando, obviamente girando aqui à direita, você vai ver que ela tem esse padrão com três pontos de ataque muito poderosos. E se você colocar aqui, ó, tem uma verticalidadezinha e tem aqui alguns padrões de ataque bem interessantes. Também lembrando três cachorros, talvez, pra ter em harmonia aqui com o design do Kerbex. Então, essa Metal Wheel, ela é muito agressiva e é muito interessante pra esse combo em específico. Como eu disse, esse é um Beyblade de resistência, mas apesar de tudo, ele tem componentes que me fazem acreditar que ele é mais de equilíbrio do que de resistência. Além do que, essa Metal Wheel é bastante pesada e ela é muito, muito eficiente pra contra-ataques especificamente. Então, ela é muito recomendada em alguns combos pra contra-ataque, mas ela só vai funcionar bem com o track. Falando no track, aqui está ele. Esse monstro é o BD-145. Ele chama-se Boost Disc 145 e é um track imenso, como você pode ver aqui. É um track bastante curioso porque ele tem uma mecânica exclusiva e que funciona somente muito bem com a Metal Wheel Hell. Você pode perceber aqui que ele é bastante largo, ele é imenso, é o maior track que nós temos em Metal Fight Beyblade. E também você vê que ele tem dois padrões específicos. Um aqui pra você encaixar a ponta e aqui pra você conseguir encaixar o disc e tudo mais. Porém, ele tem dois modos. Você pode desencaixar aqui essa parte do meio. E ao fazer isso, você vê que tem o track, que é a altura 145 e o Boost Disc. Pra que você consiga virar ele e conseguir encaixar de outra maneira. Então, fazendo outro combo com o Beyblade. É muito interessante como isso funciona. Pra finalizar, temos a ponta DS. E é uma ponta bem interessante porque ela tem uma estrutura em volta que pode causar contra-ataques. Sim, mas ela é principalmente uma ponta de resistência. Claro, caso ela pegue na borda da arena, ela tende a fazer um movimento de contra-ataque e volte para o centro pra continuar resistindo. Uma ponta muito boa. E esse combo como um todo é um combo excelente em Metal Fight Beyblade. Antes da montagem do Beyblade, eu gostaria de explicar os dois modos que nós temos aqui. O primeiro deles é o modo de ataque. Pra que você tenha o modo de ataque, você vai pegar o Boost Disc aqui virado pra baixo. Você vai ver essa parte desenhada e com essas pontas viradas pra baixo. Você vai encaixar na sua Metal Wheel. Dessa forma aqui. E depois de fechar o Beyblade como um todo, você tem o modo de ataque do Beyblade. Você vê que o Disc ele fica muito longe da Metal Wheel e isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo é péssimo pra esse combo aqui. Por quê? Quando você coloca esse Beyblade pra girar e ele tá nessa altura aqui, ele vai ter os pontos de impacto muito poderosos e vai desferir ataques incríveis nos seus oponentes. Mas, normalmente, tipos de ataque precisam ser lançados um pouco inclinados na arena pra que ele tenha mais eficiência e acerte o oponente pra jogá-lo e desequilibrá-lo. Contudo, o Boost Disc vai ser um grande problema aqui. Porque, ao você inclinar ele, essas estruturas aqui em volta vão raspar muito na arena e isso vai desequilibrar demais o Beyblade. Vai fazer com que ele raspe demais na arena, perca o equilíbrio e a resistência e aí a batalha já era. Então, esse modo de ataque, ele pode ser eficiente, mas você precisa lançar ele com muita precisão pra que você não tenha que sofrer com essas raspadas que ele dá na arena, porque isso vai ser muito prejudicial pra performance. Mas, agora, a gente vai no outro modo que, aí sim, o Hell Curvex brilha. Pra isso, nós desencaixamos o Track. Desencaixamos também essa estrutura aqui no meio. Pra podermos virar e encaixar ele pra cima, dessa forma aqui. Agora, você vai perceber uma coisa muito interessante. Porque as três pontas que raspam na arena, elas entram aqui exatamente nos espaços da Metal Wheel. E quando você faz isso... Você tem que encontrar um encaixe certinho aqui. Quando você faz isso, a Metal Wheel e o Track entram numa perfeita sincronia. E você vê que ele tá no Boost Mode. Aqui, as partes que eram de ataque antes, agora estão cobertas. Não há mais um espaço tão grande assim e deixa livre apenas pra um contra-ataque daqui de cima. E quando o Beyblade tá nesse Boost Mode, ele fica extremamente resistivo. Ele consegue ficar muito tempo na arena, dando contra-ataques e mandando os oponentes pra longe. Porque, além de tudo, ele é um Beyblade bem grande e bem pesado. Eu costumo dizer que o Hell Curvex é, na verdade, um Beyblade 4D que foi lançado antes da temporada. Porque ele é realmente incrível, se comparado com os outros da segunda temporada. Bom, depois de montado aqui o Track e a Metal Wheel, vamos terminar de encaixar pra ver como ele fica? A gente coloca a Clear Wheel. A gente pode encaixar aqui a ponta e travar com a ferramenta. E, por fim, você encaixa o Face Bolt. Dá uma parafusadinha nele aqui e prende também com a ferramenta. É claro, não force muito porque você pode prejudicar o seu Face Bolt e isso vai causar quebras. Então, não force demais. Prendeu? Tá ótimo, não precisa forçar muito. E essa maravilha de design lindo demais é o Hell Curvex BD-145DS. Ele é um Beyblade que, pros padrões da época, era gigante. Ele tem essa ponta de resistência pra ficar no centro da arena resistindo muito. Mas, caso ele vá pra borda da arena, vai fazer um movimento de contra-ataque pra voltar ao centro. E também tem o modo de ataque e o modo boost, que é esse que ele tá configurado agora pra contra-ataque. Como você pode ver, as entradas de ataques estão bloqueadas. Então, ele é um Beyblade sólido, feito pra resistir e contra-atacar os seus oponentes. O Hell Curvex é realmente um inferno na arena. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, ele em ação. Porque é um Beyblade absolutamente bonito, mas a beleza dele tá na performance. Aliás, aproveita bem olhar ele assim, porque essa tinta dourada vai sair muito fácil nas batalhas, cara. Bom, vamos fazer um testezinho de giro então, com os dois modos desse Beyblade, pra ver como é o comportamento dele na arena. Primeiramente, vamos no modo boost. E aí, você já percebe que é um Beyblade extremamente estável. Ele tá dando bastante voltas aí na arena, porque eu lancei ele um pouco mais forte mesmo. Mas é perceptível como ele vai pro centro da arena, e ele é excelente pra dar contra-ataques. Agora, se a gente alterar o modo dele... Se lançar ele num ângulo reto, ele ainda consegue certa estabilidade, como você pode ver. Mas se lançar ele um pouquinho inclinado... É problema. Vamos então desgastar essa tinta, colocando ele pra batalhar contra alguns oponentes. Primeiramente no modo de ataque, depois eu altero o modo dele nas outras batalhas. Vamos lá, até esses três pontos. Olha como ele é pesado. O Hellcarpet é muito pesado. E ele também teve um excelente contra-ataque. Ele é muito grande comparado com os outros Beyblades da mesma temporada dele. O Ray Unicornel tentou, mas não deu. Belo contra-ataque, tá 2 a 0. Olha que bela investida do Ray Unicornel, tá 2 a 1. Caramba, conseguimos um empate, 2 a 2. Quase que o Ray Unicornel vai pra fora logo de cara. O Disque rascou muito na arena aí, Unicornel conseguiu jogar ele pra fora. Eu tô impressionado, cara. O próximo oponente é também da série Maximus. Ele é muito pesado. Vamos ver como o Basalt Horogion se sai contra o Hellcurvex. Cara, o Basalt é muito imponente. Pra ver o que o Disque faz com esse Beyblade. O Basalt é muito imponente, como eu ia dizendo. Mas o Hellcurvex conseguiu jogar ele pra fora. Então, tá 1 a 0. Fazer o Basalt circular bastante pra que o Hellcurvex perca um pouco de resistência. Pra que assim ele desestabilize e eu consiga ganhar. Então, tá 1 a 1. Caramba, o Basalt consegue marcar mais um ponto. Acredito que esteja 2 a 1. E já era. É muito fácil desequilibrar esse Beyblade quando esse Disque raspa na arena. E ele raspa bastante porque ele fica muito próximo à ponta. Basalt é o vencedor. O próximo oponente é o Mirio L. Drago. Vamos ver como ele se sai contra o Hellcurvex também no modo de ataque. Caramba, mas o Elie L. Drago não teve nem chance, cara. 1 a 0 pro Hellcurvex. Olha esse Elie L. Drago tirando um ponto do Hellcurvex. Foi linda a vitória. Ok, o Hellcurvex se deu bem nessa. 2 a 1. Elie L. Drago vai pra cima. E não aguenta. Não aguenta o peso do Hellcurvex e acaba perdendo 3 a 1. O próximo oponente é o Galaxy Pegasus. Que por mais que esteja um pouco velhinho, eu acho que ele ainda dá conta. Vamos lá. Ops! O Galaxy se equilibrou demais. Pegasus jogou ele pra borda e o Disque raspou muito na arena. Galaxy Pegasus é o vencedor por resistência. Veja só você. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Olha esse Galaxy Pegasus, mano. 2 a 0. Pegasus foi estratégico nessa e mandou um 3 a 0. Olha que lindo. Agora, pra comparar as performances, eu vou fazer as mesmas batalhas, mas no Boost Mode do Hellcurvex. Vamos ver como ele se sai. Mano, o Boost Mode é muito defensivo. Caramba! Vamos ver se o Ray Unicorn vai ter o mesmo desempenho da outra vez. Não! O Boost Mode é muito bom. Caramba! Tá 2 a 0. Quase que o Ray Unicorn vai pra fora. Olha como o Hellcurvex defende muito quando ele tá no Boost Mode. 3 a 0. Próximo é o Basalt. Essa vai ser uma batalha bastante interessante. Eu quero ver os contra-ataques do Hellcurvex funcionando, cara. O Basalt é muito mais pesado, mas esse contra-ataque que eu tava falando. 1 a 0. Caramba, meu! Lindo contra-ataque. 2 a 0 para o Hellcurvex. É interessante como o Basalt é muito mais pesado, mas mesmo assim o contra-ataque do Hellcurvex faz toda a diferença nessa batalha. Será que o Basalt vai conseguir dessa vez? Tá 2 a 0, hein? Uh! O Basalt é muito defensivo, mas o Hellcurvex também é. É aquilo que eu falo, o Hellcurvex parece que é um Beyblade 4D antes da temporada. Olha, será que ele vai vencer na resistência do Basalt? Interessante, o Basalt tá já cambaleando bastante, mesmo com a ponta WD. E Hellcurvex vence na resistência. 3 a 0. Uau! Vamos ver se o L-Dragos se sai melhor dessa vez. Olha lá, L-Dragos! Uau! Olha essas investidas! Não sei se o L-Dragos... Não. O L-Dragos não conseguiu o empuxo suficiente e a força necessária para mandar o Hellcurvex para fora, por ele ser um pouco mais pesado. 1 a 0. Uh! Olha! O L-Dragos conseguiu, velho! Então, 1. Será que o L-Dragos vai conseguir mais um milagre? Quase! Não foi dessa vez. 2 a 1. Ótimos ataques do L-Dragos, hein? Mas olha como ele é mais leve. Olha como os contra-ataques do Hellcurvex mandam o L-Dragos para fora com o recuo. Aliás, o defeito desse L-Dragos é ele ter borracha demais para um tipo de ataque. Será que ele vai conseguir absorver um pouco? Vamos ver se o L-Dragos vai brilhar dessa vez. Sem contato não vai dar. Já era para o L-Dragos, 3 a 1. E agora é um dos grandes desafios do Galaxy Pegasus. Vamos ver se ele se sai bem nessa batalha. Vamos ver o Galaxy Pegasus em ação contra um tipo de resistência muito poderoso. Uma defesa absurda. O Hellcurvex consegue defender perfeitamente os ataques do Pegasus, que tem bastante agressividade graças à ponta de borracha. Pouco recuo graças a isso. Sacrificando muita resistência. Então, um abraço Pegasus da 1 a 0. Olha que belo ataque do Pegasus. Não sei se vai ser o suficiente, porque ele está batendo bastante no boost, no BD-145. E é um track que defende muito bem, caramba. Justamente por ele ter esse formato mais arredondado no Beyblade. Mais um para o resistência. Uh, quase foi para fora, sim. 2 a 0 para o Hellcurvex. Uau! Uau! Olha esse Pegasus tentando de tudo para mandar o Hellcurvex para fora, mas ele não consegue encaixar os ataques de maneira eficiente. E conseguiu um milagre! Caramba, está 2 a 2. Olha esse Pegasus tentando essa vitória. Mas eu não sei se ele vai conseguir agora, que está com pouquíssima resistência. Ah, quase! Quase! Mas não vai dar, cara. Caramba, o Hellcurvex defendeu muito bem. O Pegasus foi um guerreiro, mas o Hellcurvex está com muita resistência ainda. Está só esperando o Pegasus acabar a resistência e já era. 3 a 2, mas que batalha impressionante. Mesmo sem adesivos, esse daqui é o Burning Kerbells da série Bakuten Shoot Beyblade, da primeira geração. E mesmo que ele tenha esse formato um pouco mais ofensivo, ele também era um tipo de resistência com uma ponta de giro livre. Então, o Hellcurvex é uma excelente homenagem ao Burning Kerbells, porque ele também tem 3 pontos de ataque, também é numa tonalidade de cor que lembra o Burning Kerbells e é um tipo de resistência. Além de tudo, esse daqui é um Beyblade fantástico. Como vocês viram nas batalhas, o Boost Mode realmente ajuda e muda muita coisa na batalha. Ele defende muito melhor e ele tem mais consistência no giro nesse modo. Então, ele é bem mais aconselhável de ser utilizado no Boost Mode. Bom, esse foi o unboxing do Hellcurvex e eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar um gostei aí e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho